Já no cargo de ministro, o ex-presidente Lula teve os efeitos da posse suspensos de forma provisória por um juiz da 4ª Vara Federal de Brasília. O ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, explicou que a nomeação de Lula para a Casa Civil não impede as investigações da Justiça. A alegação do juiz que participou de atos contra a presidenta Dilma Rousseff ontem é de que a nomeação de Lula poderia obstruir a Justiça. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, apontou que a posse de Lula foi realizada de acordo com a lei e não há desvio de finalidade. Segundo o ministro da AGU, o governo recorreu da liminar demonstrando que não há nenhum impedimento à ação da Justiça. Não existe, em hipótese nenhuma, o chamado desvio de poder. Desvio de poder ou desvio de finalidade, são expressões sinônimas. O desvio de poder ou desvio de finalidade é justamente um vício que atinge atos administrativos sempre que a finalidade do ato, legalmente estabelecida, não foi cumprida pelo sujeito que pratica o ato, pela autoridade que pratica o ato. O recurso da Advocacia-Geral da União também questiona a imparcialidade do juiz que concedeu a decisão. Esse magistrado, contra o qual pessoalmente nós temos apenas que fazer elogios, é uma pessoa que exerce a magistratura dentro daquilo que os seus estatutos preconizam, determinam, mas é uma pessoa que tem se engajado publicamente numa militância política em relação ao governo da presidente Dilma Rousseff. Ou seja, não foram poucas as mensagens, os engajamentos desse magistrado, como cidadão, sem sombra de dúvida, na questão relativa a um posicionamento pelo fim do governo da presidente Dilma Rousseff. Diante disso, como nem sempre é possível que uma pessoa física se dissocie nos seus papéis, e o magistrado também valora no momento em que decide, nós julgamos que neste caso não existe a imparcialidade necessária, objetiva, para que o magistrado pudesse praticar esses atos. O ministro disse ainda que a Advocacia-Geral da União e o Ministério da Justiça estudam as medidas que serão tomadas com relação à divulgação, nesta quarta-feira, de uma conversa telefônica interceptada entre a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, empossado hoje ministro da Casa Civil. Para Cardoso, a divulgação não está amparada pela lei. O sigilo da chefe de Estado poderia ser quebrado apenas pela Suprema Corte e não por um juiz de primeira instância. Houve uma ofensa direta a direitos não de Dilma Rousseff, mas de um chefe de Estado e de um chefe de governo. Essa é uma questão de Estado, literalmente de Estado. Ou seja, não é uma questão de direito individual só de alguém, é uma questão de Estado. Um presidente da República não pode ter o seu sigilo devassado sob qualquer argumento, a não ser pelo órgão judicial competente, que é a Suprema Corte. Que mesmo a Suprema Corte haveria que tomar todas as cautelas para fazê-lo, por força da legislação que transforma as comunicações de um presidente da República em questão de segurança nacional. Ele deveria ter feito um expediente próprio, remetido o expediente próprio ao Supremo Tribunal Federal, que melhor decidiria sobre o assunto por ser da sua competência.